Por que que não tá ligando flash? Usando esse carregador É, Manoel Não, festa de maio Ficou muito boa Essa é a tradicional Festa de mais bem bosta Entendeu? Essa aqui é a Manoela Esse pessoal passou da festa Aí Vamos ver se entendeu Vamos girar Porque é uma adição com boa Eu vou morar Alô, vou lá Bom, então vamos ir Começo a gravar uma Manoela falou um negócio aqui, galera Se vocês perceberam Ela revelou uma parada Uma parada de sério Não dá pra cortar o não, cara Segredor Não dá pra cortar o não Não dá pra cortar o não Não dá pra cortar o não Não dá pra cortar o não